Vamos lá, relembrar essa música, show de bola, que eu dancei muito e vou dançar para vocês. Vocês vão adorar, sabe por quê? É música dançante, para você movimentar todo o seu corpo, lindos e lindas. Então, vamos lá me acompanhar e ser feliz, porque a dança é um exercício maravilhoso. Então, indico para você que tem tempo que pode ir para a academia segunda a sexta. Se você não pode, faça como eu. Eu vou para a academia duas, três vezes por semana. Quando dá, eu vou quatro. Mas olha só, todos os dias eu movimento meu corpo. Tiro um dia para dançar só para você, duas horas seguidas, meu amor, e eu adoro. Pense como meu corpo agradece. Não é à toa que eu estou com 42 anos e me sinto super em forma. Me sinto, meu amor, como se estivesse com 30 anos, então eu quero mais a ser feliz. E que você também esteja muito feliz como eu. É o que eu desejo a todos vocês, meus amigos e amigas que estão me vendo aí do outro lado. Então, vamos dançar? Você não vale nada, mas eu faço de você. Você não vale nada, mas eu faço de você. Tudo o que eu queria era saber porquê. Tudo o que eu queria era saber porquê. Você não vale nada, mas eu faço de você. Você não vale nada, mas eu faço de você. Tudo o que eu queria era saber porquê. Tudo o que eu queria era saber porquê. Você brincou comigo, mas com sua minha vida. Esse sofrimento não tem pregação. Já fiz e passei tudo, tentando te esquecer. Pelo a hora morrer, vou passar o que acaba na mão. Se a sangue é de barata, a boca é de vampiro. Um dia eu lhe tiro, nem vejo meu coração. Aí já não lhe quero, amor, me deu. Por favor, me perdoa, eu tô morrendo. Me dá uma explicação, mulher. Por favor, vá. Eu quero ver você sofrer, pra deixar ser ruim. Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim. Eu quero ver você sofrer, pra deixar ser ruim. Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim. Você não vale nada, mas eu faço de você. Você não vale nada, mas eu faço de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. Você não vale nada, mas eu faço de você. Você não vale nada, mas eu faço de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. Ai! Oh, maneira complicada! Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo o que eu queria era saber porquê Tudo o que eu queria era saber porquê Você não vale nada, mas eu não gosto de você Não vale nada, mas eu gosto de você Tudo o que eu queria era saber porquê Tudo o que eu queria era saber porquê Eu quero ver você sofrer, só pra deixar ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer, só pra deixar ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim Você não vale nada, mas eu faço de você Você não vale nada, mas eu faço de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada, mas eu faço de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você não sabe? Eu adoro Tudo que eu queria era saber porquê